Nas eleições legislativas, votamos nas listas que os partidos apresentam em cada círculo eleitoral. Mas, para muitos, o voto é na figura do Primeiro-Ministro. Na verdade, um governo é como uma orquestra. O Primeiro-Ministro é apenas um maestro, um virtuoso responsável pela organização, direção e representação deste andamento complexo. Ele dá o ritmo aos ministros que lideram as cordas, os metais e os instrumentos de sopro desta harmonia governativa. Cada um com o seu naipo de secretários de Estado que se encarregam do seu instrumento. A partitura está sempre a ser escrita e cabe à orquestra decidir que melodias harmonizam com esta contínua sinfonia, partilhando-a para que seja tocada por toda a administração pública, garantindo que estão com o balanço certo. Esta orquestra não toca apenas para membros do Parlamento que desafinam a Autospeak. Se não estivermos a gostar do concerto, temos o direito de pedir para tocar outra canção.